TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura Vá no sertão É um vídeo que a boa que nem avião, é um cartário malvado que o copiado tem de avião Cacar a rua do queimado, cacar a rua, sai voando e cantando barulho Vai Vá no sertão Vá no sertão Vá no見て Vá no carregal Vá no te�er Vá no tento Vá no Indeed Vá no they Vá no sorry Vá nopatient Efe Cacar a rua Vá no coherent Efe Vá no Vá no Vá no Vá no Vá no Vá no Música 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 Música